A paz do Senhor e a igreja, amém? Vamos se colocar em pé na presença de Deus Você que está na casa do Senhor, dê uma salva de palma ao Senhor Mas bem forte, dê agradecimento pelo seu dia Por você ter tido pão na mesa, estar guardado, protegido Aplauda, aplauda o Senhor É uma maneira de você louvar o Senhor com as tuas mãos, com o teu corpo Porque Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Glória a Deus, o pastor José Luiz já está chegando também Mas o culto está na nossa direção hoje E o pastor estará conosco para louvar e agradecer o Senhor Abra sua Bíblia comigo nos Salmos de número 32 Salmos de número 32 Glória a Deus Muito obrigado Jesus Por poder estar na tua casa Num dia de chuva E nós estamos aqui para engrandecer ao Senhor Salmos número 32 diz assim Bem-aventurado Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada E cujo pecado é coberto Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade Em cujo espírito não há engano Enquanto me calei Envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia Porque de dia e de noite A tua mão pesava sobre mim O meu humor se tornou em sequidão Diz tio Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri Dizia eu Confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoastes a maldade do meu pecado Pelo que todo aquele que é santo Orará a ti A tempo de poder achar Até no transbordar de muitas águas Estas a ele não chegarão Senhor Deus Obrigado por estarmos na tua casa Mais uma noite para poder Te louvar e poder te engrandecer Bendito seja o teu nome Sobre todos os nomes Jesus O teu amor é infinito a tua bondade Senhor Por poder nos aceitar na tua casa E perdoar os nossos pecados Em nome de Jesus eu te peço Senhor Perdoa os nossos pecados Nos limpa Senhor Para que possamos te louvar esta noite Te engrandecer e te exaltar Abençoa Senhor este culto Abençoa o corpo da tua igreja Que estará te louvando Senhor Que o Senhor possa receber Este eudolocalcio estaremos levantando Abençoa os levitas Senhor esta noite Que possam em conjunto Senhor Com a tua igreja te louvar e te engrandecer Abençoa Senhor Jesus o pregador desta noite Em nome de Jesus eu repreendo e expulso Qualquer tipo de obra demoníaca Que queira impedir o teu povo de te louvar E te engrandecer esta noite Em nome de Jesus levantaremos um holocausto Levantaremos um louvor Porque tu és digno de toda honra De toda glória e de todo louvor Muito obrigado Jesus Aleluia Som, som Glória a Deus, igreja Vamos para as bênçãos Como diz nosso pastor Doce Doce Espírito Santo Vem pousar em mim Desce 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 Sobra Minha Alma Doce Calma Quero Sentir Canta igreja Doce Doce Espírito Santo Vem Pousar 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 Em mim Desce 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 Sobra Minha Alma Doce Calma Eu quero Sentir Desce Desce Doce Calma Liberdade Liberdade Eu quero Gritar Vem Como um rio Reenvolvente Que me leva Até Jesus Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Gosto Muito De Você Navegar No teu rio É viver Vem Vem Voando Pra Minha Alma Liberdade Eu Quero Gritar Vem Como um rio Reenvolvente Que me Que me Leva Até Jesus Jesus Eu te amo Jesus Eu te adoro Eu te adoro Gosto muito De você Navegar Navegar No teu rio É viver Navegar No teu rio É viver Navegar No teu rio É saber Do teu rio POCO rio Se Ele Glória a Deus. Desistir, destruir-me, zombando da minha fé e até entrando contra mim. Querem julgar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. A minha fé, minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até entrando contra mim. Querem julgar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. A minha fé, minha fé, minha fé, minha fé, minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. A minha fé, minha fé, minha fé, minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. Eu sei que chegará. 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 Amém. 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 Amei, não é difícil, mas eu tenho vida Vida Eu tenho vida Não importa, amei, não é difícil Mas eu tenho vida 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 Só eu Jesus Jesus Glória Irmão, a volta de Jesus está muito próxima As pessoas têm tido visões, experiências O nosso pastor tem falado pra gente Que o mundo já acabou e só esqueceram de avisar Mas o inimigo também sabe disso Ele também sabe disso E a palavra de Deus diz que ele anda em derredor procurando quem ele possa tragar Então ele tenta fazer você desistir Desanimar Dar desânimo Sendo que nós estamos aí na reta final desse mundo Né? Vamos ler lá na Bíblia Romanos 8 35 Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues à morte todo o dia Somos reputados como ovelhas para o matadouro Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Irmãos Não é hora de desistir Não é hora de ceder a pressão no mundo Não é hora A gente está na reta final É hora de guerrear É hora De negar a si mesmo Todos os dias É o momento de matar a carne É o momento de dizer não para os nossos desejos É o momento de santificar Eu vou deixar um versículo Para vocês refletirem Não precisa abrir, tá? Fica em 2 Coríntios 4,18 Não atentando nós Nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as que se veem São temporais As circunstâncias Os problemas Passam Mas nós não Baseamos a nossa existência Não é Só essa vida Não se resume Só nessa vida Aqui é só o comecinho Aqui é muito pouquinho E as que não se veem Essas sim São eternas Amém? Deus abençoe a igreja Amém? Deus abençoe a igreja Deus abençoe a igreja Não importa o que você possa passar Com Jesus do lado você vencerá Não importa a dor que você está sentindo Com Jesus do lado você vai seguindo O caminho certo que lhe conduz Pra chegar mais perto de sua luz Essa luz que guia e nos faz vencer Transformando a noite em novo amanhecer Não importa o que você possa passar Com Jesus do lado você vencerá Não importa a dor que você está sentindo Com Jesus do lado você vai seguir O caminho certo que lhe conduz Pra chegar mais perto de sua luz Essa luz que guia e nos faz vencer Transformando a noite em novo amanhecer Brilha a luz divina no meu coração Que me faz voar em tua direção Vou voar bem alto pelo infinito Vou voar direto para o paraíso E ver meu mestre dizendo sim Dando ordem aos anjos pra cantarem assim Mais que vencedores Adoradores do grande rei Venceram as batalhas Lutaram até o fim Nem dor nem sofrimento Apagaram a chama viva No coração dos filhos do coração Do coração dos filhos do rei Ei, declara igreja Mais que vencedores Mais que vencedores Venceram as batalhas Venceram as batalhas Lutaram até o fim Lutaram até o fim Nem dor nem sofrimento Apagaram a chama viva No coração dos filhos do rei Ei, declara igreja Mais que vencedores Venceram as batalhas Nem dor nem sofrimento Nem dor nem sofrimento Nem dor nem sofrimento Do coração dos filhos do rei Mais que vencedores Adoradores do grande rei Venceram as batalhas Lutaram até o fim Nem dor nem sofrimento Nem dor nem sofrimento Apagaram a chama viva No coração dos filhos do rei No coração dos filhos do rei No coração No coração dos filhos do rei Glória a Deus Igreja Aplauda Aplauda o Senhor Que Ele é digno de toda honra Toda glória E todo louvor Aleluia Você tem um envelope aí Na sua cadeira agora Mas antes Eu gostaria Você não precisa abrir a Bíblia Eu vou estar lendo Em primeira crônicas 29 Um versículo da palavra do Senhor Que tocou o meu coração Então que você possa ouvir A voz do Senhor E possa dizimar Ofertar E pactuar Conforme a palavra do Senhor Primeira crônicas 29 Está falando sobre as ofertas De Davi Para a construção Do templo Primeira crônicas 29 5 Diz assim Que Davi ofertou E ouro Para os objetos de ouro E prata Para os de prata E para toda obra De mãos artífice Quem pois está disposto A encher a sua mão Para oferecer hoje Voluntariamente ao Senhor Então os chefes Dos pais E os príncipes Das tribos de Israel E os capitães Dos milhares e centenas E até os capitães Da obra do Rei Voluntariamente contribuíram Que o Senhor possa falar O seu coração Que você possa trazer O dízimo dos dízimos Conforme a palavra do Senhor Que você possa trazer A oferta Das ofertas Na casa do Senhor E que você possa trazer Os seus pactos Perante a face do Senhor E que tudo você possa fazer Voluntariamente A casa do Senhor Porque no versículo 11 Diz assim Tu és Senhor A magnificência E o poder E a honra E a vitória E a majestade Porque teu é tudo Quanto há nos céus E na terra Teu é Senhor O reino E tu te exaltaste Sobre todos Como chefe Amém? Senhor Deus Abençoa agora Todos os dizimistas Ofertantes E pactuantes Que estarão trazendo A tua casa Os dízimos A ofertas E os pactos Abençoa cada lar Que nunca venha Faltar o pão Mas que possam Ter em abundância E todos aqueles Que hoje Não puderam trazer Voluntariamente A casa do Senhor Que o Senhor Traga o coração deles Que cada um Possa ser também Fiel A casa do Senhor Porque a fidelidade Alcançará A tua magnificência Sobre a nossa vida Em nome de Jesus Muito obrigado Senhor Pelo dia de hoje Que estamos na tua casa Aleluia Pode trazer a sua oferta Que é o pacto A casa do Senhor Amém? Pastor André Pode estar vindo ao púlpito D'amata Pujando ao púlpito Suportar a dor de não saber como será o amanhã Vê meu coração bater mais fraco, mas não perder a esperança em Deus Foi assim que tentei nesta batalha tão cruel Mas amei a Deus, Ele me ouviu, me lembra em Deus, mudou a minha história O meu milagre chegou, o meu milagre chegou Para a glória de Deus, Ele me restaurou Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz Como fez no passado, milagres sobrenaturais O meu milagre chegou, o meu milagre chegou Para a glória de Deus, Ele me restaurou Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz Como fez no passado, milagres sobrenaturais Como o meu Deus faz Mesmo que pareça impossível, não desista de crer Porque o Senhor tem nas mãos todo o poder Mesmo que a medicina não consiga te ajudar Creia que em Deus o teu milagre vai chegar O meu milagre chegou, o meu milagre chegou O meu milagre chegou Para a glória de Deus, Ele me restaurou Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz Como fez no passado, milagres sobrenaturais Como fez no passado, milagres sobrenaturais O meu milagre chegou, o meu milagre chegou Para a glória de Deus, Ele me restaurou Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz Como fez no passado, milagres sobrenaturais O meu Deus faz O meu Deus faz O meu Deus faz Glória a Deus Faz o Senhor, igreja Pode sentar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Igreja, o pastor José Luiz está aqui com a gente, presente Mas Ele pediu para que eu trouxesse hoje uma palavra Ele passou o dia todo no estúdio Trabalhando para Deus, para a obra Então Ele disse, eu vou para o culto, estarei lá Mas leve uma palavra Sabe igreja, o título da pregação é Jesus ainda faz milagres Ele não mudou Ele continua fazendo milagres O Deus da Bíblia O Deus que nós lemos nos evangelhos O próprio Jesus Que por onde passava, curava Por onde passava, Ele abençoava Ele não mudou Por isso que eu digo Ele ainda faz milagres Glória a Deus Igreja, no evangelho de João Pode deixar a sua Bíblia fechada por enquanto No evangelho de João No último capítulo O João relatou o seguinte Ele disse, olha Ainda que tentássemos Escrever nos livros Tudo o que Ele fez Não teria como Os muitos livros Não comportariam Escrever tudo o que Ele fez Glória a Deus Imagina só igreja Por onde Ele passava Ele realizava curas Onde Ele via endemoniados Ele libertava Mortos Ele ressuscitava Paralíticos Ele fazia levantar Então João disse, olha Não tinha como Ainda que tentássemos escrever Tudo não daria Os muitos livros Não comportaria E sabe o que alegra O meu coração igreja O que me deixa feliz demais É que esse Deus Que João relatou Ele está exatamente aqui Isso é verdade Porque está escrito Na palavra de Deus Jesus está exatamente aqui Eu não posso vê-lo Você não pode vê-lo Mas pela fé Nós queremos que Ele está aqui Com a gente Então se Ele continua Fazendo milagres E eu creio nisso Qual é a dificuldade Qual é a dúvida Qual é a circunstância Circunstância que pode impedir Que Ele faça hoje O milagre que há tanto tempo Você está esperando Eu não consigo Igreja Eu não consigo ver Pelos olhos a fé Dificuldades para Jesus Eu não consigo imaginar Ele olhando aqui Dizendo assim Não, não Não vai dar Aquele problema ali Para mim não tem como Aquilo ali tudo bem Eu ressuscitei mortos Eu levantei paralíticos Mas o problema Daquela pessoa não dá É muito difícil Você consegue imaginar isso? Eu não consigo Eu não consigo imaginar Um Deus tão grande Um Deus que chamou A existência Aquilo que não existia Olhando para você Olhando para mim E dizendo Não tem como ajudá-lo Eu não consigo fazer isso De forma alguma Glória a Deus Eu me lembro de uma frase Da pastora Rita Numa quinta-feira Aqui na igreja Ela disse o seguinte Deus não fica mais pobre Quando Ele te abençoa Ele não fica mais pobre Ele não fica mais pobrezinho Porque Ele pegou e te abençoou Porque Ele resolveu te abençoar Ele disse eu vou curar Então Ele não ficou Com menos poder de cura Ele disse eu vou prosperar Ele não ficou um pouquinho Mais pobre financeiramente Por causa disso Ei Deus não fica pobre Quando Ele te abençoa Então não há dificuldade Não há impedimento Para Ele te abençoar hoje Se você crer Se você quer Levante suas mãos E adore ao Senhor Nós acabamos de louvar Aqui dizendo O meu milagre chegou O meu milagre chegou Então se você precisa De um milagre É hoje igreja Por que que não é hoje Me explica o porquê Não é hoje Eu estou dizendo para você É hoje sim Senhor É hoje sim Senhor Qual é a dificuldade Aleluia Glória a Deus Ele não mudou Sabe igreja Eu até dividiria Essa pregação Em outra parte Uma primeira parte Eu diria que era Como chegar até Deus Mas o título é Ele ainda faz milagres Jesus ainda faz milagres Mas eu quero No começo da pregação Rapidamente dizer para vocês Três formas Três comportamentos Que temos que ter Para chegar até Deus Para alcançar o milagre Pensa comigo Quando vamos até Deus Quando estamos aqui Para pedir algo para Deus Nós estamos pedindo A misericórdia dele A graça dele Porque você e eu Não merecemos Dizemos Senhor Tem misericórdia de mim E me abençoa É isso ou não é isso Quando queremos algo de Deus Ou você pode chegar para Deus E dizer Senhor Me abençoa aí Porque eu mereço Senhor vai logo e abençoa Porque eu estou querendo E já faz tempo Que eu estou com esse problema Não é assim né E se for assim Vai dar tudo errado Pode acreditar Deus Eu disse na semana passada Deus suporta muitas coisas Mas ele não suporta a soberba Chegou soberbo com Deus O pastor vive falando isso Chegou soberbo Tome cuidado Não vai dar certo Ele tolera Ele tolera A gente faz isso Faz aquilo A gente pede perdão Se arrepende Ele perdoa Ele compreende Ele entende Mas soberba com Deus Não dá Chegou soberbo Vai perder Mas também tem outra coisa Igreja Que é algo Imprescindível Para alcançarmos O milagre de Deus Que é a santificação Quando Josué Passou a governar O povo de Deus E Deus ia abrir agora O Jordão Não mais o Mar Vermelho Mas o Jordão Para que o povo Passasse com o pé seco Ele disse para Josué Santificai-vos pois Amanhã farei maravilhas No meio de vós Sem santidade Não se vê ao Senhor Sem santidade Não se alcança milagres Ele não disse para Josué Ei Josué Vai tomar alguma coisa Vai farrear um pouco Porque amanhã Eu vou fazer uma maravilha No meio de vocês Não foi isso que ele disse Igreja Não foi isso que ele disse Para mim Não foi isso que ele disse Para Josué Nem para você Ele disse Santificar-vos pois Amanhã farei maravilhas No meio de vós Glória a Deus Então é necessário Santificação É necessário vida reta Postura com Deus Temos aprendido isso aqui Todos os cultos Todos os cultos Sabe igreja A Bíblia diz assim Bem-aventurado o homem Que não anda segundo O conselho dos ímpios Não se assenta Na roda dos escarnecedores Nem se detém No caminho dos pecadores Diz também que As más conversações Corrompem Os bons costumes Igreja Presta bem atenção Não dá para passar Segunda, terça, quarta, sexta e sábado Numa rodinha de bar Numa rodinha com amigos Falando palavrões Contando piadas sujas Toda sorte de imundícia E chegar aqui para Deus E dizer Senhor me abençoa Senhor eu preciso tanto de um milagre Você pode Se você pedir perdão antes Mas veja Isso não pode ser uma sequência Isso não pode ser uma constante Na vida da gente Errou, levanta Pede perdão Fala Senhor me perdoa Tem misericórdia de mim Talvez hoje cheja a noite Talvez agora Durante a pregação Seja a hora de você dizer Senhor tem misericórdia de mim Porque eu pequei Ei, Deus está pronto Para te perdoar Ele não vai ficar mais pobrezinho Porque ele te perdoou Mas veja Não pode ser uma constante Na vida de vocês Nem na minha Se ele já disse Senhor não fica na roda dos escarnecedores Se santifique As más conversações Corrompem os bons costumes Então vamos nos afastar De tudo isso Queremos a misericórdia Queremos a graça de Deus Porque eu já disse Que não merecemos Queremos Eu quero Então vamos obedecê-lo Vamos obedecê-lo Semana passada Eu estava com um taxista E eu comecei a falar De Jesus para ele Comecei a falar de Deus Salvação E ele começou a retrucar E começou a questionar Não, porque Deus é isso Porque Deus é aquilo Eu falei Ei, presta bem atenção Olha aqui para mim O que você tem feito para Deus Você tem obedecido a Deus Você tem feito a vontade dele Você tem feito tudo Que ele está mandando para você O sujeito dirigindo Olhou para mim Quase chorando A boca tremeu Eu falei Não reclama não Não reclama não Pensa bem O que você está fazendo Antes de você falar de Deus Não abra a boca Para questionar a Deus Não abra a boca Para reclamar não Olha primeiro para a tua vida Eu disse para ele Disse num tom duro Porque ele já estava sendo ofensivo Com o meu Deus E não vai na minha frente Ofender o meu Deus Mas não vai mesmo Eu estava ali Falando de Jesus para ele Falando de salvação Fiz até um apelo no final para ele Na hora que ele me deixou No táxi ali no hotel Mas não vai falar mal de Deus Na minha frente Eu disse Prestem bem atenção No que você está falando de Deus Prestem bem atenção No que você está fazendo para Deus Para depois você poder Falar para ele Que ele não tem feito Sabe igreja Temos que ter muito respeito Muito temor Nosso Deus é um Deus de amor É É um Deus que perdoa É Mas ele é Deus Ele é Deus Não se fala com uma autoridade De qualquer jeito Se amanhã você for na frente De um juiz Você vai chamar de excelência Não vai? E não chame para ver Se você for na frente De um presidente Vai dizer doutor Senhor Excelência Então com Deus Tem que ter jeitinho Para chegar Por isso que eu disse aqui Como chegar até Deus Igreja Deus está sempre aberto Sempre esperando Mas temos que chegar Da forma correta Temos que chegar Da forma certa Porque senão Ele não vai te abençoar Acredite Ah mas Deus é bom É bom Mas a lealdade dele Não vai te alcançar Precisamos refletir Sobre isso Muitas pessoas Só reclamam Reclamam Mas tem tido a vida reta Sabe igreja Não é para acusar não O tema da pregação É que ele ainda faz milagres E eu vou mostrar para você Que ele está disposto A fazer milagres Na tua vida Então se você está Se enquadrando Numa dessas situações Pede perdão Fala senhor Eu me arrependo Senhor Eu te peço perdão Não quero fazer mais Fiz tudo errado Até ontem Mas agora não vou fazer mais O senhor me perdoa É óbvio que ele te perdoa É claro que ele quer te perdoar Foi para isso que ele foi Numa cruz Foi para te perdoar Não foi para te acusar A lei acusa Jesus purifica Perdoa Glória a Deus Outra coisa igreja Humildade Mas muita humildade Muita, muita humildade Eu separei aqui Não vou ler com vocês O texto da mulher cananeia A moça chegou até Jesus Desesperada Desesperada Como o senhor fala Senhor me ajuda Senhor me socorre Jesus foi duro com ela Jesus disse Ó Não é lícito tirar dos filhos E dar para os cachorrinhos Que palavra dura Jesus disse Ó Eu vou dar para os meus filhos De certa forma Chamou ela de cachorrinha E disse Não é lícito Eu tirar deles Para dar para você Ela disse Senhor Mas até os cachorrinhos Comem das migalhas Da mesa Isso não é humildade Igreja Senhor tudo bem Eu não mereço Eu não mereço mesmo Eu sei disso Eu não estou aqui Dizendo para o senhor Curar minha filha Porque eu mereça Ou porque ela mereça Mas até os cachorrinhos Comem das migalhas Tem misericórdia de mim Igreja Imediatamente Jesus deu uma ordem E tudo se resolveu É assim que funciona A humildade Diante de Deus Glória a Deus Outra coisa igreja Agora pode abrir comigo Marcos capítulo 11 Marcos 11 Glória a Deus Ele ainda faz milagres Não mudou nada Nada, nada, nada Mas nem uma vírgula E eu te digo Se eu achasse Que ele tivesse mudado Eu não estaria aqui Numa quinta-feira Mas não estaria mesmo Igreja Marcos capítulo 11 Capítulo 11 Capítulo 11 Perdoa aqueles que te ofenderam Perdoa aqueles que te ofenderam Mas perdoa mesmo Porque se você não perdoar Ele não vai ouvir a tua oração Porque ele também não vai te perdoar Ah senhor Tem misericórdia de mim Isso, isso e aquilo Mas o coração está cheio de rancor Cheio de raiva Cheio de ódio O sujeito fez ontem alguma coisa Para você Está querendo estrangular ele Ou ele te fez algo Faz três, quatro, cinco anos E você ainda dorme pensando nele E acorda pensando nele Dizendo Deus vai pegar ele Deus vai pegar ele Ei, presta atenção Se Deus quiser pegar ele Deus pega Você tem que perdoar E perdoar e pronto Chega Isso é o segredo Para alcançar a misericórdia Eu não disse no começo da pregação Que pedir milagre É pedir misericórdia É pedir graça Pedir graça Porque não merecemos Então se você não merece E eu não mereço Vamos perdoar também Aqueles que nos ofenderam Porque daí ele nos perdoa Ele tem misericórdia Dos nossos pecados E nós alcançamos O nosso milagre Sabe igreja É incompreensível Eu digo até que É faltar inteligência Achar que se você ficar Ou eu ficar Com rancor no coração Contra alguém Deus vai nos ouvir Ah, mas Deus não é bonzinho? É, é bonzinho Olha o que ele disse aqui Se vocês não perdoarem Eu também não vou perdoar Se vocês não tiverem misericórdia Eu também não vou ter de vocês Como é que vamos chegar Até Deus assim igreja Como é que vamos chegar Até o rei E dizer Senhor Tem misericórdia Acabou de pensar No irmão Em alguém que fez Alguma maldade Com rancor no coração Mas Jesus disse Senhor eu não vou perdoar Se ele não vai perdoar Ele não vai ter misericórdia Se ele não vai ter misericórdia A graça O favor e merecido Não vai te alcançar Sabe igreja A palavra é dura Mas para chegar até Deus Temos que fazer os ajustes É necessário ajustar É necessário alinhar E isso é simples Podemos fazer isso Numa oração Numa fala Liberando o perdão Abençoando aqueles Que nos fizeram mal Sabe igreja É necessário perdoar É necessário perdoar E eu quero neste momento do culto Fazer algo muito especial Eu não vou chamar Ninguém aqui na frente Não vou pedir para ninguém Ficar de pé Mas eu quero Dar a oportunidade para você Aí no seu lugar De você Liberar perdão Por que isso André? Está inovando? Está criando? Não Eu vou ministrar um milagre Daqui a pouco na tua vida Mas eu quero que o milagre Te alcance Que a graça te alcance Eu sei que se você Ficar com o coração aí Duro E pode ser que tenha Alguém dessa forma Eu sei que o milagre Não vai chegar Não vai igreja Então eu quero que você Nesse momento do culto E eu vou te dar dois, três minutos Você pode abaixar tua cabeça Aliás, ainda não abaixe Eu vou falar algumas coisas antes Eu vou te dar um momento Para você pensar Sobre alguém que te ofendeu Para você realmente Liberar perdão Algumas vezes As pessoas chegaram até mim E disseram assim André Tal, tal pessoa Me fez isso, isso e isso Mas eu não levei para o coração Mas ele me fez isso Isso, isso e isso Igreja Será que não levou para o coração mesmo? Se não tivesse levado para o coração Eu não estaria contando Depois de três, quatro, cinco anos Não estaria relembrando aquele fato Se a pessoa está nesse ponto De dizer Eu não levei para o coração E etc É porque ainda não perdoou Sabe igreja É para crente sim essa palavra Não é para o ímpio não É para nós É para mim É para você É preciso perdoar Mas André A pessoa me fez mal Ei, deixa isso para Deus Eu não estou dizendo para você Que não tem justiça A justiça é de Deus Não é minha nem tua Nós somos miseráveis Diante de Deus Somos pecadores Quem somos nós Para ficar Carregando peso O ódio Raiva de alguém Igreja Quem somos nós Como chegar até o rei E pedir misericórdia para ele Se não está tendo a misericórdia das pessoas Como? Quero relembrar a vocês A passagem de Jó Quando Jó perdeu tudo Os amigos foram até ele E começaram a acusá-lo Falaram muitas coisas bonitas Eu já ouvi o pastor dizendo isso Muitas coisas que eles falaram Realmente tinha sentido Mas eles disseram assim Ó Jó Você perdeu Porque você é pecador Você fez isso Porque o justo não sofre Jó E etc E lá Jó Se coçando com Talvez com pedra Com os filhos mortos Sem dinheiro Sem nada Na miséria Na miséria E todo mundo lá Apontando o dedo para ele Olha Jó Está vendo isso? Sabe por que você está nessa situação Jó? Porque você é pecador mesmo Miserável Está vendo Jó? Foi por isso Igreja Para para pensar Como é que Jó ficou nessa hora Você perdeu tudo Já está com aqueles problemas Passou aquele dia difícil da vida Aí chega alguém para te apontar o dedo na cara E te dizer Ainda te acusar Qual é o sentimento? Eu vou te dizer porque eu estou falando de Jó Sabe por que igreja? Porque no último capítulo de Jó A Bíblia diz que Deus mandou os amigos Irem até Jó Deus falou para eles assim Ó Vão lá até Jó E mandou Jó Orar por eles E a Bíblia diz Eu vou mostrar para vocês Que enquanto Jó Orava pelos amigos Deus mudou a sorte dele Não foi antes Nem depois Alguém poderia dizer assim Ah Jó teve tudo restituído em dobro Então quando ele estava bem Quando ele estava feliz Aí ele pegou e orou pelos amigos Intercedeu a Deus por eles Porque é óbvio que é muito mais fácil Você falar uma palavra amigável No momento que você está bem No momento que você está sofrendo É mais difícil Você dizer uma palavra de bênção para alguém Ainda mais para aquele que te acusou Para aquele que apontou o dedo na tua cara Ou para aquele que falou mal de você Só que a Bíblia diz Ó Não precisa abrir não Vou ler para vocês Tá em Jó 42 versículo 10 Está escrito assim Ó Preste bem atenção E o Senhor Virou o cativeiro de Jó Quando orava pelos seus amigos E o Senhor acrescentou em dobro A tudo quanto Jó antes possuía Olha o segredo de liberar o perdão Olha o segredo de abençoar Aqueles que te amaldiçoaram Isso é difícil igreja Mas como é difícil Digo para vocês que eu já passei por isso Tempos atrás E sabe quando eu fui liberto disso Quando eu orei pela pessoa Quando eu disse Senhor Eu não mereço o teu perdão Então também perdoo Eu também perdoo Eu perdoo mesmo Senhor E tem mais Eu te peço que o Senhor Abençoe essa pessoa Eu peço que o Senhor Prospere ela financeiramente Que o Senhor dê paz Que o Senhor dê alegria Que o Senhor dê livramento Que tudo vá bem Na vida dessa pessoa Igreja como é difícil Estou assumindo para vocês aqui E tem que ter coragem Para falar isso aqui de cima E eu aprendi com o pastor a falar Não somos super heróis não Somos homens Como foi difícil para mim fazer isso Mas eu sei que naquele momento Realmente eu perdoei Talvez antes eu dissesse Perdoei Perdoei e não tivesse perdoado Por que eu estou dizendo isso? Porque a hora que eu fui orar Por aquela pessoa As palavras já enroscavam Senhor Senhor Abençoa ele E falei o nome O nome da pessoa Abençoa, prospera E comecei a chorar Sabe igreja Tem que liberar perdão Tem que limpar o coração Então eu quero convidar você Nesse momento No seu lugar Abaixar tua cabeça Eu vou te dar três minutos para isso Eu quero que você pense Em alguém que te fez o mal Aquela pessoa que você ainda não perdoou Se é que não perdoou É um momento único para você Acredite nisso Deus mudou o cativeiro de Jó Deus mudou a sorte de Jó Enquanto ele fazia isso E que você possa liberar perdão Que você possa orar por essa pessoa Não é para orar alto para os outros ouvirem não Mas que a tua boca confesse Para que o mundo espiritual ouça Um exemplo Se é o Joãozinho Senhor eu perdoo o Joãozinho Pelo que ele me fez Eu perdoo o Senhor Porque eu também sou um miserável Eu também sou um pecador Eu também não mereço estar diante de ti Eu não mereço um milagre Eu não mereço a graça Eu não mereço o favor imerecido do Senhor E mais Senhor Eu quero que o Senhor prospere essa pessoa Mas eu quero que o Senhor prospere financeiramente Que ela tenha carros Que ela tenha casas Quero que o Senhor prospere familiarmente Que a família dele cresça Que seja abençoada Que a terra Que aonde ele pisar Seja dele Que o Senhor abençoe Que o Senhor cuide Não é hora de acusar a igreja Não é hora de dizer Senhor tem misericórdia não Dele É hora de dizer Senhor Abençoa, 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 abençoa Sabe por que? Deus muda o cativeiro Quando oramos por aqueles que não fizeram mal Está escrito na palavra Eu mostrei para vocês Estamos nos alinhando para chegar até Deus Para pedir o milagre de Deus Então se você tem algo que te dói Alguma ofensa Não importa se a pessoa está certa ou errada Essa não é a questão A questão é perdoar Perdoe Abençoe Isso é muito forte, igreja Isso é muito, mas muito forte Deus mudou o cativeiro de Jó Enquanto ele orava pelos amigos A Bíblia diz amigos Mas pelo contexto você vê que eles fizeram mal Para Jó Espírito Santo Deus Tudo é bem? Os As As Applicem A Des Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Igreja Aleluia Se você ainda está orando, pode continuar orando Se você terminou, olhe para mim Eu vou esperar os que ainda não terminaram Você tem liberdade, pode orar Eu espero É muito, mas é muito, muito importante isso É demais de importante Tem que ter o coração puro Para chegar diante de Deus Deus tem que olhar para você e dizer assim Ele perdoou, então eu também perdoo Ele teve misericórdia Eu também tenho misericórdia dele É bíblico e igreja Se alguém não concorda Reclama para Deus, está escrito na bíblia Deus mudou a sorte de Jó Enquanto orava pelos amigos E eu já disse que pelo contexto Os amigos só falaram mal dele Só acusaram Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Igreja, eu quero falar com vocês agora Sobre o milagre de Deus Em três áreas da vida É óbvio que não dá para classificar Catalogar todos os milagres que Jesus fez João disse que não dava para escrever no livro Quanto mais catalogar Mas eu só estou dividindo assim Para te mostrar três áreas especiais da vida Que talvez numa delas você esteja precisando Três áreas que Deus já atuou Aqui na terra E que continua atuando Continua fazendo Porque não mudou Igreja, certa vez Ele estava saindo do barco Chegou numa cidade E tinha lá um homem endemoniado Há muito tempo Ninguém conseguia conter o rapaz Ninguém conseguia prender Amarrava, ele saia Passava a corda, ele estourava a corda Agredia, fazia tudo que era de mal para as pessoas Totalmente tomado Por opressão E no caso dele Possessão maligna Era possessão porque era interno Os demônios estavam dentro dele Tomados Dentro dele Ele totalmente tomado pelos demônios E Jesus desceu Os demônios logo reconheceram a Jesus E foram na direção de Jesus Sabe o que Jesus disse? Ele não deu três pulos não Ele disse Sai deste homem espírito imundo Sai deste homem espírito imundo Olha o poder de Jesus O homem que ninguém podia conter Que só fazia maldade para as pessoas Que vivia uma vida miserável Uma vida presa pelos demônios A possessão é quando é interna E eu creio que ninguém aqui está possuído Graças a Deus Mas eu quero te dizer sobre opressão Opressão maligna Sabe igreja? Muita gente sofre opressão A Bruna A pastora Bruna Que benção, né? É benção demais, né igreja? Ela leu aqui sobre o inimigo Ficar ao nosso redor Ao nosso redor Igreja Muitas vezes o demônio não entra na pessoa Porque não pode entrar Mas ele está ali no lado Soltando pensamentos ruins Castigando a pessoa Fazendo com que a pessoa viva Uma vida miserável Uma vida de tristeza A pessoa já acorda mal humorada E dorme mal humorada Não é possível Que alguém com Jesus Feliz Acorde mal humorada E durma mal humorada Ter mal humor Uma hora ou outra do dia Tudo bem, até vai Realmente temos muitos problemas Mas eu estou falando de opressão Estou falando de falta de felicidade De falta de alegria Falta de viver De alegria de viver A pessoa não quer mais viver Igreja Isso está acontecendo de monte por aí Espero que não seja O caso de vocês Mas isso também Jesus cura Isso também Jesus liberta Ele olhou para o demônio E disse Sai desse corpo aí demônio Ele não precisou fazer Nenhuma mágica maior Ele apenas deu uma ordem E imediatamente Os demônios saíram daquele corpo A Bíblia diz Você não precisa abrir Está escrito assim No versículo 15 De Marcos capítulo 5 Depois que Jesus deu a ordem Diz que foram ter com Jesus E viram endemoniado O que tiveram aquela legião de demônio Assentado Vestido Em perfeito juízo Que Deus é esse igreja Que Deus é esse Que é capaz de controlar os espíritos De dar uma ordem Dizer Sai desse corpo aí Sai de derredor dessa pessoa Sai dessa vida E tudo mudar Ei Se você está precisando De um milagre hoje Se você está precisando Ter uma vida feliz Uma vida alegre Se você não quer mais Ter essa opressão Se você não quer ter mais tristeza Tristeza profunda Como o pastor explica pra gente Tristeza de uma coisinha ou outra Tudo bem Mas tristeza profunda Ei Jesus ainda faz milagres Certamente o demônio Não está dentro de você É óbvio Mas se ele está Ao seu derredor Ao seu redor Jesus faz milagres E vai te libertar Hoje Eu estou dizendo Hoje não é amanhã não É hoje É hoje que ele vai te libertar Se você precisa ter Uma vida de alegria Uma vida de felicidade E acabar com essa tristeza Com essa depressão Depressão não vem de Deus Se você precisa disso É hoje que o teu milagre chegou Nós já mostramos aqui Já lemos e aprendemos E relembramos Como é que se chega até Deus Agora já estamos falando O que ele faz E continua fazendo Glória a Deus Sabe igreja Outra vez levaram Um paralítico pra ele Foram lá carregar o paralítico Levaram vários Muitos Até por cima do telhado Mas dessa vez Que eu estou falando pra vocês Que está em Mateus 9 Não precisa abrir Levaram um paralítico pra ele Pessoa sem esperança Sabe o que ele diz Pro paralítico Olha a dificuldade Que ele teve Ele diz assim Filho Qual é a dificuldade Qual é a impossibilidade Será mesmo que o teu Probleminha ele não pode Não Será que ele vai ficar Mais pobrezinho Como disse a pastora Rita Porque ele vai te ajudar Hoje Vai não Vai não Sabe igreja Outra vez Chegaram até Pedro E disseram assim Pra Pedro Pedro O teu mestre Paga imposto Pedro Todo precipitado Já diz Paga Claro que paga Paga sim Pedro é precipitado Mas Jesus amava ele Assim como ele te ama E me ama Pode acreditar Se tem alguém Que foi muito precipitado E talvez ainda seja Sou eu também Quando eu leio o Pedro Fico até pensando Será que não erraram E colocaram o André Não era André não Deus tenha misericórdia em mim Sabe igreja Pedro já se precipitou Não era pra falar que pagava Mas ele chegou até Jesus Ele já tinha feito a besteira Como você e eu Muitas vezes fizemos E agora eu vou falar De parte financeira Pedro já se adiantou Não Ele paga Ele paga Fica tranquilo Ele paga sim Pedro chegou até ele E falou Pedro Quem é que paga Os da terra Os da fora da terra Pedro já se perdeu Todo Jesus falou Bom Então agora eu vou ter Que corrigir essa situação Já que Pedro Se precipitou E fez a besteira E talvez você Tenha se precipitado Financeiramente E feito a besteira E quem nunca fez Uma besteira igreja Sabe Muitas pessoas Já erraram Não fique hoje Se culpando por isso não Não deixe o demônio Pôr na sua cabeça Que você é um perdedor Que você é um fracote Que você é um incompetente Porque talvez você se endividou Não deixa não Talvez você tenha errado Tenha dado causa a isso Porque Deus Porque Deus Como diz o pastor Jamais vai te fazer Ficar endividado Jamais Mas se você está endividado Se você se precipitou E fez a besteira Olha o que Jesus fez com Pedro Jesus falou Pedro Já que você fez Então aí falou demais Falou que não devia ter falado Comprou que não era pra comprar É o seguinte Agora você vai pescar Pescar Jesus Coisa maluca O problema é dinheiro Não é pescaria Você conhece né Jesus falou assim Vai lá e pega um peixe E dentro do peixe Da boca dele vai ter O dinheiro pra pagar o imposto Ah igreja Até do peixe Ele faz sair dinheiro Até do peixe Ele faz sair dinheiro Você acha mesmo Que ele não pode te ajudar Nessa situação Que ele não tem condições Porque você se endividou Se enroscou com cartão de crédito Com uma besteirinha ou outra Você acha mesmo que não dá Deixa eu contar pra vocês O testemunho não é meu Mas vou contar em um minuto Há dois anos atrás Três anos O meu irmão Lucas Foi comprar uma padaria Ofereceu um bom dinheiro À vista pela padaria Metade de um ato Metade pra trinta A moça aceitou Ele me ligou Falou André faz o contrato Tá tudo certo Faz o contrato Eu vou pagar Já preparou o dinheiro No banco Mandou providenciar o dinheiro Fiz o contrato Mandei pra ele Ele chegou lá na moça A moça disse assim Lucas Eu não vou vender mais Na padaria O Lucas falou Mas qual é o problema Não tá fechado o valor Não é em dinheiro Não é à vista hoje Mas daqui a trinta dias A diferença Não Lucas Eu não vou vender Dois anos e meio atrás Padaria era boa No começo agora do ano Essa mesma moça Ligou pro Lucas O pastor disse Que era o ano da novidade Que iríamos colher Aquilo que não plantamos Olha Preste bem atenção No que eu vou te contar Porque isso é É cumprimento Do que foi profetizado Aqui em cima Pelo pastor José Luiz Que tá aqui embaixo Agora A moça ligou pra ele Este ano E disse assim Lucas É o seguinte A minha padaria Que eu ia te vender Por um valor Ainda você ia me pagar Mais o aluguel dela Mensalmente Porque ele ia comprar O fundo do comércio E ia pagar o aluguel Pelo prédio Ela disse assim Ó É o seguinte Eu tô cansada Você não quer só me pagar aluguel Não tem que me pagar um real E eu tô falando Eu não vou falar os valores aqui Mas era muito dinheiro Igreja Acredite Era muito dinheiro Mas muito dinheiro Pode acreditar Dá pra comprar muitos carros Se você quer saber E era vista Não era prazo Não era picadinho Sessanta vezes não Ela disse Você não me paga o aluguel Que você ia me pagar aquela vez Porque você ia me pagar A padaria Mais do aluguel Não tem como Só me pagar o aluguel E ficar com a minha padaria É ou não é o cumprimento Do que foi profetizado aqui Tá colhendo Ou não tá colhendo Aonde não plantou Aí alguém pode pensar assim Mais incrédulo Ah, pois bem Talvez a padaria Já não seja tão boa Eu vou te dizer O movimento aumentou Cinquenta por cento Do que vendia Há dois anos atrás Cinquenta por cento Não foram dez por cento Cinquenta Aí alguém mais incrédulo Pode dizer Ah, tudo bem Mas então ele assumiu O funcionário Ele assumiu o imposto Assumiu isso Assumiu aquilo Não assumiu um real De dívida O dinheiro que ele ia dar Lá dava pra comprar Uma boa casa Se você quer saber Acontece ou não acontece Milagre? Jesus olha pra Pedro E fala pra Pedro Pedro vai lá pescar Pescar é pescar sim É orar pelo inimigo Por aquele que te fez mal É orar por aquele Que te fez mal sim É ser humilde diante de Deus É pra ser humilde Assim é pra baixar a cabeça Porque eu não mereço Nem você merece Ou será que merece? Sabe, existem coisas bíblicas Que não dá pra explicar Como é que vai explicar isso? Pedro vai lá pescar Que vai ter dinheiro Na boca do peixe E eu acredito nessa Nessa palavra Que tá escrita na Bíblia Mais do que eu tô te vendo Aqui na minha frente agora Eu tenho mais fé nisso Do que eu tô aqui agora Pregando pra vocês E é bom que você também Tenha fé E se não tem peça pra Deus Que ele dá gratuitamente Aí Jesus diz Vai lá pescar Que vai ter dinheiro Na boca do peixe O que que Pedro fez? Foi pescar Pescou Primeiro o peixe O que que tem lá dentro? Tem o dinheiro Pra pagar o que Pra pagar o que o Pedro Falou errado O Pedro tinha feito a besteira De dizer Jesus paga Não era pra Jesus pagar Ele era da terra Quem paga São os de fora da terra Mas Pedro se precipitou Fez só aquela besteira Jesus diz Tá bom Pedro Tá bom Tá bom Eu te entendo Eu te compreendo Pedro Eu te compreendo Você que tá sentado aí Vai lá agora Vai pescar Vai atrás do teu milagre Que eu vou fazer o milagre Ele ainda faz milagres Sabe igreja? Outra vez ele tava entrando em Jericó Um cego Começou a gritar Jesus Jesus Tem misericórdia de mim Ó filho de Davi E as pessoas Não incomoda Não incomoda Deixa ele aí Deixa ele aí É um rejeitado É cego Além de tudo Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Olha o que ele pediu Ele pediu misericórdia Ele não disse Ei me abençoa aí Ei faz um milagre Porque eu nasci cego Ou me tornei cego Durante a vida E o senhor tem culpa nisso Como aquele taxista Tava querendo me dizer no carro Não foi isso que ele disse pra Jesus Ele disse Tem misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Jesus parou Mandou a chamar Falou Traz aquele cego aqui Traz ele aqui pra mim Põe na minha frente Sabe o que ele disse pro cego? O que queres que eu te faça? Ele não acusou ao cego Ele não disse Você é pecador Por isso tá assim Ele não disse Você é um miserável Você se endividou Porque quis Fez besteira Não foi isso que ele disse Ou ele não disse Você andou nos barzinhos da vida E por isso tá sofrendo opressão hoje Talvez sejam as causas Sejam as causas Mas Jesus não acusou Ele disse Ei O que você quer que eu te faça? E ele continua fazendo É o próprio Jesus O próprio Deus Quero dizer pra você Se você precisa de um milagre Milagre Mas se você crer Que ele ainda faz milagre Se você chegar até Deus Dizendo Ei 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 Não sei Veja bem Ou como disse aquele homem Se o senhor puder faça O sujeito disse Ei Jesus Se o senhor puder faça alguma coisa Ele falou Se você puder crer Não vai adiantar Se você crer Que ele pode fazer um milagre Que o Deus da Bíblia O Jesus de Nazaré O próprio Deus encarnado aqui na terra Fez os milagres E ainda pode fazer E se você precisa de um milagre Vem aqui na frente Vem clamar a Deus pelo teu milagre Ele não mudou Não há sombra de variação nele Não há mudança Não há dificuldade Hein Arano Não há impossibilidade Para ele Não é difícil Para ele Não é difícil Para ele É uma questão Igreja De crer É uma questão De chegar até ele Da forma correta Com humildade De dizer Senhor Eu sou o culpado Sim, sim Era para eu estar naquela cruz Não era o senhor Eu não mereço É, eu sei Eu não mereço mesmo Jesus Mas tem misericórdia de mim Ó rei Tem misericórdia de mim Eu vou pedir para o pastor José Luiz Orar por você Mas saiba É a hora de você Falar com ele O pastor vai orar Ele vai te abençoar Ele tem autoridade Tem vida para isso Mas é a hora de você Falar Senhor Senhor Tem misericórdia de mim Ó rei Tem misericórdia pai Tem misericórdia de mim Glória a Deus Vai glorificando o Senhor Hoje dia 10 De março De 2016 Profetizo sobre a vida De vocês Usando a palavra de Deus Que foi ministrada hoje Jesus não mandou Pedro Ir na carpintaria Não mandou Pedro Ir onde se confeccionava Materiais para construção Ele mandou Pedro pescar Que era a empresa dele Eu profetizo Aquilo que você tem na mão Aquilo que é o teu ganha-pão A tua família Os teus bens A tua vida Deus está falando Vai Porque a moeda está lá Vai Porque a bênção está lá Aquilo que você tem Nas suas mãos Onde você ganha o seu pão A tua família A tua vida Tudo que pertence a ti Deus está falando assim É na tua história Que eu vou manifestar o milagre Eu vou manifestar o milagre Na tua história Em o nome de Jesus Cristo Espírito Santo de Deus Me reveste de autoridade De poder Em o nome de Jesus Eu determino Deus conhece Deus conhece cada um de vocês Deus conhece Deus conhece teu nome Deus conhece O que você passou hoje Deus conhece O que você tem sofrido Deus conhece A tua falta Deus conhece A tua estrutura A tua dor O teu problema A tua ansiedade Medo Perda 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 Agora em o nome De Jesus Cristo Eu determino Recebam Receba Receba Na autoridade Da palavra de Deus Receba Na autoridade Da palavra de Deus Em o nome De Jesus Eu determino Que a bênção De Deus Está Determinada Sobre a tua vida Pode ir pescar Pode ir onde você mora Onde você trabalha Onde você vive Se você não está Com recurso Ou não tem trabalho Ou seja lá o que for Deus está restaurando A tua vida agora Se você tem tristeza Angústia Deus está limpando Todo esse sentimento Agora Do teu coração E o Espírito Santo De Deus Está te alegrando Te fortalecendo Te restaurando Agora Levante as suas mãos Levante a sua fonte Diga Eu recebo Em nome de Jesus A minha bênção E creio E tomo posse Em nome de Jesus Deus Obrigado pelo privilégio O privilégio De estarmos aqui Na tua casa Deus obrigado Por estes momentos De adoração De louvor De oração De palavra Deus se não fosse A tua casa O que faríamos Onde estaríamos O que seria de nós Nós estamos aqui hoje No meio da semana E pudemos buscar A tua face E receber A tua palavra E saímos daqui Com o nosso milagre Todos digam assim Eu sei Em nome de Jesus Que o meu milagre Chegou Amém Creiam Creiam Pode acreditar Que está lá Na boca do peixe Está lá na tua casa Está no teu lar Está na tua história Amém Diga obrigado Jesus Quero agradecer A Deus Hoje é aniversário Da Mayara Cadê a Mayara? Chama a Mayara lá Vamos orar por ela Né? Grandes coisas Tem feito o Senhor Por nós Por isso estamos Alegres Agradecer Os meus obreiros Dirigentes Levitas Presbíteros Pastores Porque Nós vamos ter que fazer Muita coisa E vamos ter que repartir O pão Cada um vai ter que fazer Algo e nós vamos indo Mas pode esperar Que esse ano É ano De muita benção As coisas acontecerão Sem que nós tenhamos Plantado Virão Em nome de Jesus Vem cá Mayara Vamos orar por ela Existem certas pessoas Que Nasceram para a bênção O Wanderson fez esse aniversário Também nevado Vem aqui do meu lado direito E Vamos tirar o pão Pronto? Então Existem certas pessoas Que fariam a diferença Se não existissem Né? E Eu agradeço a Deus Vou falar primeiro da Mayara Né? É Cresceu na casa do Senhor Foi discipulada Pelos pais Pelos pastores Por vocês É uma grande benção Uma menina Que Ela 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 abençoa Ela é abençoadora Ela é feliz Não é? É próspera Vitoriosa Inteligente E eu Quero que Deus continue Porque eu tenho certeza Que Deus tem projetos Sobre a vida dela Não é? Quero falar sobre o Wanderson Que Deus colocou na minha vida Que hoje é mais que um filho Que Fiel Um grande pai Um grande marido Um abençoador de vocês Um obreiro da igreja Benção Benção de Deus Só Nos causa alegria Então Eu agradeço a Deus Quero que vocês estendam as mãos Para cá Senhor nosso Deus Em nome de Jesus Na autoridade que tu me concede Eu Determino a tua benção Sobre amanhã Transborda o teu Espírito Santo Usa nas tuas mãos Poder e glória Nada Nada De mal Poderá Chegar perto dela Como disse a pastora O inimigo É De redor Está querendo Mas Em o nome de Jesus Nós não abrimos mão Da nossa bênção Tu és o leão Que está Ao nosso redor Deus Deus Que ela alcance Todos os sonhos Projetos Que ela possa Brilhar neste mundo Servir de bênção Para os pais Para a sociedade Para a tua obra E para a vida dela Em nome de Jesus Deus Eu coloco as mãos A minha mão Sobre teu servo Que numa decisão Se converteu Verdadeiramente A ti Se humilhou Como disse a palavra Pediu misericórdia Ajoelhado no chão E recebeu A tua bênção Hoje Ele está de pé Espiritão Deus Que ele possa Prosperar Que ele possa Crescer Que ele possa Ter uma vida Uma vida De bênção Nesta terra Senhor Como disse o salmista Nem riqueza Nem pobreza Queremos a tua bênção Sobre a vida Do teu servo Em o nome de Jesus Que ele prospere Em tudo Junto da sua família Junto da igreja Usa nas tuas mãos Como um obreiro Fiel Fiel Trabalhador Da tua obra Do qual eu preciso muito Em nome de Jesus Toda igreja diga Eu concordo Com tudo isso Em nome de Jesus Amém Vão pra casa 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 Vão pra casa